A chuva está ao lembrar de novo E um dia não soube cuidar A recolhação vai estar com o leão no sul A recolhação vai estar com o leão no sul A recolhação vai estar com o leão no sul A recolhação vai estar com o leão no sul A recolhação vai estar com o leão no sul